Sabedoria dos Anjos Desafios Canalizada por Sharon Taforno 22 de dezembro de 2016 Superando obstáculos Não se deixe intimidar pelos desafios que surgirem quando estiver alcançando os seus objetivos. Peça a ajuda dos outros, de seus guias e anjos, pois eles são o sistema de apoio e estão em sua vida por uma razão. Você tem algumas coisas importantes a fazer e, às vezes, você carrega o peso do mundo em seus ombros, pois está assumindo muito quando tenta seguir sozinho. Confiei que quando você pedir, todas as pessoas certas entrarão em cena para ajudá-lo a ver a manifestação dos seus objetivos. Pode ser que o universo esteja apenas esperando que você peça a ajuda que precisa e, então, você não irá interferir e permitirá que isto aconteça. Você tem algumas grandes ideias que precisam ser comunicadas claramente com os outros. Crie uma base firme para os seus objetivos e compromissos e, então, libere ao universo. Coisas surpreendentes podem acontecer quando você se comunica de forma clara e precisa, e, então, executa estas ideias. Seja confiante, você tem o que é preciso, assim, acredite em si mesmo. O mantra para hoje é, escolho minimizar o drama e maximizar as minhas ideias e inspirações, trazendo as minhas ideias à manifestação, de maneiras grandiosas. E assim é. Você é eternamente amado e apoiado, sempre. Os Anjos e Guias Os Anjos e Guias Música Os Anjos e Guias